O acampamento dos cruzados e vai até o acampamento dos muçulmanos. Imaginem ele com o freio iluminado, dois, três frades, com o hábito de saco, tudo, tudo, arriba, chega, davante do sultano, vem levado depois pelos muçulmanos, davante do sultano Melek Al-Kammar, e Melek Al-Kammar diz, mas, ou era um doido ou era um santo, porque não tinha armas, era um cruzado diferente. E Francisco, na frente do sultano, diz, mas por que você veio, o que você veio fazer aqui? Francisco disse, eu vim aqui para anunciar a ti que a tua religião não é verdadeira, que Jesus Cristo é o velho Deus. O sultano via que o conteúdo não ia com um tipo de pessoa, que não era uma arrogância. O sultano perguntou, mas sabe que eu te posso matar? Francisco disse, mas é um prazer que eu me faço, porque eu vim para morrer. O sultano diz, não sei muito forte, Francisco, fica comigo como um dos meus conselheiros, vou te dar tanto ouro. Ele disse, mas eu tinha tudo isso, eu deixei para seguir esse Deus, Jesus Cristo, que eu te vim anunciar. O sultano fica muito comovido, agradece Francisco pela coragem de querer salvar a vida dele. E ficou comovido e disse, mas eu fiz um bom pranço, Francisco, o almoço, o almoço, o almoço, desculpe. O almoço, o Francisco sente na mesa com o sultano, comem, frija o ato, um ato muito com o praterno de Francisco. E o sultano dá a permissão ao Francisco de visitar todos os lugares santos que eram na mão dos muçulmanos, sem pagar. Francisco agradece, foi levado outra vez para o campamento dos cruzados, e Francisco fica na terra santa por um ano, quando deixou e voltou para a Itália, porque tinham problemas na ordem. Os franciscanos ficaram ali clandestinos, porque todos os lugares santos eram na mão dos muçulmanos. Toda a igreja católica não estava, porque o bispo, o patriarca tinha ido embora, tinha sido expulso com as cruzadas, todas as ordens religiosas, os franciscanos ficaram clandestinos na quinta via cruz, via, a estação da via cruz, clandestina. Até no ano 1342, quando a resina Sáncia e o rei Roberto de Nápoles, resgataram, resgataram os lugares santos para os franciscanos. Foi a providência, eu penso, porque Francisco de Assis amava tanto o mistério de Deus, não? Incarnado, crucificado, ressuscitado e eucarístico. E ver os filhos dele, que depois foram aqueles que deveriam custodiar esses lugares, eu acredito que a providência e o amor de Deus do Francisco. Ele, a regina Sáncia e o rei Roberto resgataram os lugares santos, porque o rei Roberto é irmão de São Ludico de Tolosa, era bispo de Tolosa, era franciscano. que renunciou à coroa de Nápoles para ser franciscano e fez coroar o rei o seu irmão menor, segundo, que era o rei Roberto. E o rei Roberto dizia, que que faço para você mudar? Para, como se diz, cosa faço para restituir aquilo que você me fez? E o rei Roberto, no Ludico de Tolosa, diz ao rei Roberto, resgate os lugares santos para os franciscanos, porque você não participou às cruzadas. O rei Roberto e as minhas Sáncia reagem para o meio-oriente, 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 para Jerusalém, conseguem falar com o sultão e conseguiram pagar a permanência dos franciscanos dentro do santo-sepulcro. E também fizeram construir para os franciscanos um conventinho no cenáculo. E assim iniciou a custódia de terra santa. Depois disso, os turcos, muitas dificuldades políticas, tivemos em todo o tempo, porque depois outras comunidades cristãs também entraram, porque os turcos vendiam lugares para outros. Em tudo isso, temos uma lista de três mil franciscanos mártires na terra de Jesus. Três mil franciscanos. Os franciscanos passaram fome, sede, martírio, sofrimento para custodiar a terra de Jesus. E a outra primeira preocupação dos franciscanos não são somente as pedras, os santuários, que são os lugares da Belém, a Natividade, Santo Sepulcro, Nazaré, Antitávoro, Santuário do Lago, tudo, mas também as pedras vivas, os cristãos. Eles começaram logo a escola para os cristãos e toda a assistência social também para os pobres. E hoje, como que se organiza, como que é o trabalho dos franciscanos que estão na terra de Jesus? Atualmente, o trabalho dos franciscanos é o diálogo interreligioso, diálogo com os muçulmanos e os hebreus, os judeus, porque Francisco é o máximo do diálogo interreligioso. A custódia dos lugares santos, são 56 santuários da redenção, onde os franciscanos estão ali todos os dias, abre o santuário, conta a orça para as missas que passam, prepara o altar para as missas. Esse é um trabalho muito bem, na colher dos peregrinos. Guia os peregrinos também, fazia a guia dos peregrinos. Temos também o trabalho com os pobres, com as escolas. E quem quer ser franciscano na terra santa tem que ter essa abertura missionária, realmente abertura missionária, porque somos somente 2% de cristãos. E esse 2% tem que ser custodial, cuidado e bem querido pelos graves. Hoje, os franciscanos estão em todos os santuários, as escolas, como guia dos peregrinos, um diálogo interreligioso. Isso é mais ou menos hoje a vida dos cados menores do que era de Jesus. O jovem que agora escuta esse podcast, está acompanhando pela internet, sente o chamado para fazer uma exerência com o franciscano na terra santa. Qual o processo que ele precisa viver, quais os passos ele precisa dar para ser um franciscano na história da terra santa? Primeiro, penso que o jovem que comece a viver uma vida cristã na sua parroquia, ou num grupo, porque a primeira coisa é a vida cristã. A vida cristã, vivida bem. Depois, um contato conosco, com os frades, onde nós podemos iniciar um contato, por e-mail, por cartas, por telefone. E nesse tempo, eu tento de, por um ano, visitar os jovens, grupos que já são formados de jovens, e depois uma experiência já na vida comunitária. Vem e vê, como se diz o evangelho, vinde e vê, como nós vivemos, o concreto da nossa vida. O jovem que tem interesse pela vida franciscana, intera santa, eu penso que é muito importante que seja claro que é uma vocação na vocação. Francisco escreveu no 12º capítulo da regra, falando dos frades na terra de Jesus, na terra santa. E ali é o lugar, quem quer viver em Jesus. Francisco, quando fala daquela missão, ele pega também no capítulo 16 da regra não bolada, ele diz assim que são como ovelhas entre lombos, com coragem de estar. Sabemos que a ovelha não se defende, a ovelha é o meio. Sobre isso, Francisco não queria que os gados, que às vezes, fizessem discussões religiosas. Um silêncio operador, um silêncio operador. Um silêncio de estar ali e com esse miato na vida. E um silêncio, isso é uma vocação na vocação, porque é muito bela a nossa vida, me compara muito ao deserto. O deserto de Júda é um lugar belíssimo, muito velho, se eu fosse o lugar mais belo do mundo, o deserto de Júda, né? O deserto de Júda, de Júda. Mas no meio dia, fica no deserto só quem ama o deserto. Quer dizer, quem acha bonito o deserto, mas quando tem o calor do meio dia, quem procura um pouco de sombra, quem... Passar o deserto, até na Santa, eu falo que é uma vocação na vocação, porque é necessário passar o deserto. Você passa o deserto da solidão, o deserto de estar longe da família, o deserto de aprender uma outra língua, o deserto de... Se tem um momento de guerra, os pelegrinos vão embora, o franciscano fica ali, sozinho no santuário, dois, três, três, por seis meses, um ano, até que termina a guerra, os pelegrinos voltam, e nós continuamos. Falei, Bruno, foi muito bom, mas deixa aí um e-mail. Então, para quem quiser mandar um e-mail para o senhor, falando da... Querendo saber mais sobre a experiência missionária, também a terra-sã. Qual é o e-mail? Agora, é varianov.com. Então, varianov.com. V, arroba, msn.com. Sim, dois L. Dois L., varianov, arroba, msn.com. Sim. É isso. Obrigada. Sua bênção para todos nós da internet, do portal. Uma bênção, uma oração também, para que os jovens que estão escutando, possam sentir-se a todos amados por Deus, como Francisco se sentiu também, e saber que na vida de cada pessoa tem um projeto, tem um senso. E aí Legenda Adriana Zanotto